Bom dia, gente linda! Tudo bem com vocês? Meus amores, como é que vocês estão? Vocês estão, beleza? Brasil para tudo! Hoje é um vídeo diferente dos quais vocês estão acostumados a ver no meu canal. Hoje eu estou aqui no Hotel Fazenda de Posto de Caldas e eu vim participar de um treinamento, um treinamento que disseram pra mim que vai mudar a minha vida, um treinamento totalmente diferente dos quais eu já pude imaginar que um dia eu iria fazer. Esse treinamento se chama Treinamento Firework. Vou deixar aqui pra vocês, mas traduzindo é um treinamento Superando Limites. E é isso, eu vou gravar pra vocês um pouquinho do treinamento, não muito, porque não pode, mas o que eu puder mostrar pra vocês eu vou mostrar. E eu queria apresentar pra vocês um amigo, vem cá, fala bom dia pessoal. Bom dia, gente bonita! Explica pro pessoal um pouquinho só sobre esse treinamento, porque você fala mais com propriedades, Brasília. Bom, esse treinamento é fantástico, ele trabalha os nossos medos, trabalha as nossas crenças, né? Ele quebra crença limitante para crenças possibilitadoras, né? É uma honra pra gente ter a Tayla aqui com a gente nesse treinamento e espero que vocês gostem muito desse conteúdo, né? Esse conteúdo que ela veio e a gente conversou e vai trazer com tanto carinho pra vocês, tá bom? E é isso aí, gente. Bora lá, menina? Falaram pra mim que eu vou andar na brasa, é isso? É, é isso mesmo, Tayla. Ó, caminhar na brasa descalço. Depois de caminhar descalço na brasa, aquilo que é humanamente impossível, né? Humanamente impossível de fazer. O que será impossível depois disso, hein, Tayla? O que será impossível? Eu acho que depois disso mais nada, menina. Eu vou alcançar o mundo. Bora lá, Brasil? Oi, Tayla, tudo bem? Tudo bem. Tayla, conta um pouquinho pra gente qual é a sua expectativa com esse treinamento. Bom, eu fiquei muito animada com o treinamento quando o Clemerson me fez o convite. Quem me indicou também, na verdade, foi uma terapeuta minha, a Fran, que é uma pessoa que eu confio e tenho uma admiração muito grande. Ela é uma firewalker. E a minha expectativa é trabalhar em segurança e adquirir mais autoestima. É isso que eu espero hoje, no final do dia. Quebrar paradigma e crenças limitadoras. Bom, nesse treinamento espero realmente ter um autoconhecimento maior. Porque normalmente no dia a dia a gente busca conquistar muitas das pessoas e abraçar o mundo. Só que como a gente fez um pouco antes ali, a gente esquece de se abraçar. Então, pretendo, a partir desse treinamento, me conhecer melhor e voltar mais atenção em algumas coisas que eu posso melhorar. Ter um autoconhecimento maior, um maior autocontrole também. E o controle das minhas emoções também. E nisso inclui superar os limites e as crenças limitantes que estão em mim. Bom, eu vim na expectativa do desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. E o aprendizado, né? Espero até o final do curso e do treinamento ter expandido nessas áreas. Olha, eu vim bem disposto a fazer uma mudança mesmo, né? Porque tudo que já me falaram sobre esse treinamento, que seria assim, o sangue nos olhos mesmo. Então, eu vim disposto. E nesse primeiro período que a gente teve de treinamento, está sendo assim, fantástico, assim. Uma coisa para lavar a alma. Olá pessoal, meu nome é Toniel Felipe. Sou Head de Treino Comportamental, Master Practic, treino em Neurolinguística. Resumindo, trabalho com excelência e desenvolvimento humano. Gente, estou aqui para falar um pouco do treinamento Superando Limites, Firewalking, Caminhando Subbras. É um treinamento que é vivenciado por 12 horas. É uma metodologia criada através das crenças limitantes para as crenças possibilitadoras. É um treinamento voltado para todo o público. Você que é advogado, você que é médico, você que é empresário, dona de casa, estudante. O público é aberto em geral. Se você quer se conhecer melhor, se você quer testar-se e saber as suas habilidades, vem participar do treinamento Firewalking, Superando Limites. Que você vai conhecer o guerreiro, o gigante que existe dentro de você. Beleza? Vamos ter um dia hoje totalmente diferente do habitual. Algumas pessoas me perguntam assim, ah, esse treinamento, ele tem a ver com uma seita cristã? Não. Aqui é a seita de dinheiro, o que é? Seita cristã não é. Tá? Então, gente, durante todo o dia, vocês vão passar por um processo, tá? De inspiração, por um processo de indução. Alguém sabe o que é indução aqui? Alguém sabe o que é indução? É induzir. Então vai ter dinâmicas que eu vou começar a induzir vocês a chegarem a um determinado ponto que eu quero. Tá? Então não pense assim, ah, isso tem a ver com espiritualidade, isso tem a ver com isso ou aquilo. Não. É ciência. Tá? Eu trabalho com PNL. Programação Neuro-Indústria. Tá certo, gente? Agora, pra que vocês possam chegar ao resultado, vocês precisam se... Permitir. Então o que vai acontecer, quando a gente fizer esse processo, quando você fica ali, que a gente não tá nada com isso, não se sente. Bora, tá? Certo? Então o seu quadro pra você, sobre ansiedade, como é que você sente? Ansioso, ansioso, ansioso. Ansioso. Não é? Agora é ansioso? Tô. Manivoso? Tô. Eu tô falando isso, o que você tá sentindo? Suado. Tá sentindo suado? Tá. Então quando você ir voltando, vai ter mais sua vida. Você vai entender isso? Entender. Entender? Tá. Entender que não existe um milagre que entrei você, um milagre de você. Tá. Eu quero só te conduzir. Tá bom? Então olha bem nos meus olhos. E restaura junto. E restaura junto com você, um milagre de você, um milagre de você, um milagre de você, um milagre de você. E restaura junto com você, um milagre de você, um milagre de você. E restaura junto com você, um milagre de você, um milagre de você. E restaura junto com você, um milagre de você. E restaura junto com você, um milagre de você, um milagre de você. E restaura junto com você, um milagre de você. E restaura junto com você, um milagre de você. E restaura junto com você, um milagre de você. E restaura junto com você, um milagre de você. E restaura junto com você, um milagre de você. Sim! 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 Yes, 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 yes , yes, 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 yes , yes ! Ye está , yes, yes, nof. Som Areon! 房 man ! Os An moving ground Thaís, conta pra gente qual foi a sua experiência Bom, o governamento foi muito impactante Muito profundo Eu mesma Passei o dia todo Mergulhada mesmo Em pensamentos dentro de mim Me permitiu Entrar em conflito com questões internas Me questionar mesmo Sobre muitas questões Que me incomodam Mas me permitiu me sair da zona de conforto E resolveu algumas questões Que vão me permitir Sair daqui hoje Uma pessoa muito melhor Então acho que aquele propósito De transformação foi atingido Muito satisfeito Foi na forma de atingir Estou muito feliz com o resultado É uma experiência única Que quem tiver a oportunidade de passar Aproveita Porque normalmente nós colocamos Nossos problemas Muito maiores que a gente E como que pode ser Nós colocamos esses problemas Desse tamanho Então A mudança tem que vir da gente A gente tem que ver Que o problema Ele não é do tamanho que a gente colocou Que ele é bem menor E que o conhecimento A superação Deve vir de dentro Para fora O mundo não vai mudar A gente não vai conseguir mudar o mundo Mas a gente consegue mudar nós mesmos Esse aqui é o primeiro passo Então quem tiver a oportunidade De passar pela brasa Quebrar a madeira Dar um abraço De um amigo aqui Ter essa vivência Aproveito que vale muito a pena A experiência é sensacional Uma mistura de sentimentos A gente não sabe Que ponto que você está tão triste Ou tão alegre E o superação É muito bom o treinamento Não tem o que falar Entre a equipe O treinador O todo o pessoal Que dá um suporte Vale muito a pena O treinamento é sensacional Olha, foi sensacional Superação O desenvolvimento pessoal E entender E poder vivenciar a experiência De entender Que você tem que superar Só você mesmo Os limites da gente Quem põe é a gente mesmo E que nada pode barrar A gente não é mesmo fogo Pode parar a gente A menos a gente decide Que vai parar Se a gente decidir Que a gente vai superar A gente vai superar Então foi sensacional Eu recomendo pra todo mundo E é isso aí Meus amores Eu também Tive uma experiência Sensacional Com esse treinamento Como eu disse Ali na roda As pessoas Acham que Talvez por eu ser comunicadora Por eu trabalhar Nas redes sociais Acham que eu sou Toda empoderada Que não tenho medo de nada E sim, gente Eu sou muito insegura Ou era muito insegura Eu decidi fazer Muitas coisas Por conta desse medo Mas com esse treinamento Despertou em mim Coisas que nem eu mesma Sabia que eu era capaz De quebrar uma madeira A força que eu tive Naquele momento A coragem que eu tive De andar naquela brasa Menina Só você vivendo Você vai saber O que é Que nós estamos falando De quebrar uma madeira 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 De quebrar uma madeira